Queria agradecer-vos que tenham vindo até o Puntro Jardim de Santiago de Bologado, dizer-vos que o Rejeto de Navarra e o Fico de Santiago de Bologado vem hoje, mais uma vez, apresentar um evento que dá pelo nome o acóntico ao Menino de Pujaneiras, como usual nesta freguesia. Depois de terminar o ciclo dos cânticos, que terminam hoje, por depois ser o dia do batismo, este é o dia para nós louvarmos os términos destes cânticos, que se iniciam pelo Ordem, Natal e Epifania, e que terminam hoje como o dia do batismo. Além do nosso rancho, promotor, participam mais três grupos, a designar o Danças e Cantares Sotelo, o típico da Amorosa, o típico da Sama Merde e nós, quatro grupos. A amostra destes cânticos apresenta umas diferenças, porque as regiões não são as mesmas, e, portanto, toda a gente vai ser portadora de que os moradores de onde eles são naturais fazem das suas amostras os cantantes. Estamos num dos jardins da paróquia de São Diabo do Bocado, Casa de Jesus Cristo. Nós retirámos o Santíssimo, mesmo assim, o dia de respeito pelo lugar. Podem dar palmas, mas porque temos som, não temos som para os grupos, mas porque a capela tem boa finalização, as pessoas editem grupinhos para falar, para ouvirem bastante bem, o esforço que as pessoas fazem para apresentar uma bonita sentida. Mesmo assim, como disse, podem e devem bater palmas se, porventura, acharem que as pessoas o merecem. Eu, para mim, acho que sim. A ordem é o grupo da casa, o grupo de Sotelo, o típico da Amorosa e fecha-se a Mamete. 20 minutos para cada e até, enfim. Ou seja, a ser responsável pelo primeiro, mas peço que mais ou menos cumprem a hora para que não haja depois diferenças nas pessoas. Eu faço a apresentação do grupo e depois o responsável por eles indicará o que se canta de seguida. Eu queria já a representação dos grupos para seguir até aqui próximo do Altário, portanto, grupo de asas em cantar Sotelo, típico da Amorosa, típico de Sama Médio, etnográfico de Bovado. E também achamos já as representações das autoridades acima do povo. O nosso vereador da Cultura, o nosso Presidente Júlio, a Sra. e a Senhora, pedia também o representante da Federação de Folclore, o presidente Júlio, o Sr. Júlio Martins, que se junte a nós, por favor. De seguida, eu pedia às duas senhoras, à Lourdes e ao Leal, o favor também de seguir e para a nossa beira, a fim de fazermos as ofertas. Nós vamos oferecer uma oferta da Câmara Municipal e uma oferta do Raios Verde de Maurício. Como em termos da nossa junta de freqüências, o Raios Verde de Maurício e o Sr. Releador da Cultura da Câmara Municipal da Trofa, entrego. O Raios Verde de Maurício e o Sr. Releador da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal fazia o favor... O que é que vai dar a ordem a favor? Um passo em frente e pedia ao representante da Fundação de Fórum Português por favor, de fazer a entrega das ananças... Aplausos... 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 E agora... Ah, está bem. Vamos dar algumas colorinhas de incentivo, pelo menos. Boa tarde a todos. Primeiro, começo por cumprimentar o Sr. Vice-Pirante, o vereador António Azevedo, o Sr. Vereador Renato Pinto Ribeiro, o responsável também, o Chefe de Visão da Cultura da Câmara, o Sr. Presidente do Rejo, o Sr. Presidente da Assembleia, e neles dois, a Assembleia do Rancho Etnográfico, e neles dois cumprimento todos os membros do Rancho Etnográfico e todos os raios convidados. Cumprimento também todo o público presente. Boa tarde a todos. Dizermos isto. Deixe-me só fazer uma pequena correção ao que o Sr. Fernando disse. O Sr. Fernando disse-me que nós precisávamos de nós. E eu apenas queria dizer que isto é recíproco. Nós também precisávamos de vocês. Porque realmente todos nós temos obrigações. Devemos fazer alguma coisa pela nossa terra. Podemos fazer na política, na cultura, no desporto. Ajudar os outros. Fazer alguma coisa pelos outros. No fundo, é viver em comunidade. É isto mesmo. E, portanto, eu acho que o Rancho Etnográfico faz isto muito bem. Cada vez as dificuldades serão mais. De contrário, de tudo, para o folclore. E isso é um trabalho acrescido por parte deles todos os dias. Tem que manter a vontade, a coragem, a resiliência, para conseguir manter o mundo comigo. Porque se não, de outra maneira, será difícil. Peço-lhe já desculpa que, entretanto, daqui a maioria eu vou ter que sair por pouco ou outro. Evento igual. Doutro Rancho também caiu na nossa freguesia. De qualquer maneira, o cumprimento aos grandes convidados. Também. Dizemos que nós temos todo o gosto em vermos cá. E desejamos uma boa atuação. Depois, aos grandes convidados, um bom regresso à casa. A continuação de boas festas, quem está muito bom em greche. Bom ano para todos. Muita saúde. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, só enjeito que tinha selado a dizer que estamos sendo despedidos. Faça favor de dizer que, portanto, nós estamos sendo despedidos. Agora, pedia ao Sr. Vereador e ao Renato Revereiro, vereador da nossa Câmara Municipal, que também se disponibilize para as duas palavras. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, enquanto responsável pelo Polor da Cultura da Câmara Municipal da Traufe, e não da Câmara Municipal da Traufe, quero agradecer o convite para, uma vez mais, estar presente nesta iniciativa de todos os anos. O Rancho Geográfico Santiago de Algarve o leva à realização. É sempre um prazer, embora não seja sempre possível, por muito que gostássemos, nem sempre é possível estarmos presentes. Exatamente, e de acordo com aquilo que o Sr. Presidente, já ontem, há pouco estava a falar, temos uma outra iniciativa de um outro rancho aqui do nosso Conselho, que se inicia dentro de meia hora. E, portanto, estas sobreposições de iniciativas, por vezes, não nos permitem. Mas, de qualquer forma, é sempre um prazer estar presente nas vossas iniciativas. Quero aproveitar, obviamente, para agradecer também a presença e cumprimentar o meu colega e o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Traufe, o Professor António Azevedo. Muito obrigado, Sr. Professor. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Colgado, de São Martinho e Santiago, Luís Paulo. Muito obrigado. O Sr. Presidente da Federação de Foglar Português. Também o Dr. Arthur Costa, meu assessor para as áreas da Cultura, Turismo e Juventude. A todos vocês, muito obrigado pela vossa presença, porque, de facto, é isto que nós temos que fazer ao longo de não saber preservar aqueles usos e costumes que nos foram transmitidos dos nossos antepassantes. Deixem-me felicitar o grupo Reixo Etnográfico de Santiago de Colgado. Eu sou sempre um pouco suspeito de falar do Reixo Etnográfico de Santiago de Colgado, desde logo porque eu faço parte da fundação deste grupo folclórico, sendo que há seis anos, há seis anos nesta parte, e assim que assumi as funções do Vereador da Cultura na Câmara Municipal da Traufa, obviamente que suspendi a minha ligação direta com os órgãos sociais deste grupo. E, portanto, serei sempre suspeito a falar de um grupo que faz parte da própria fundação e que também me diz muito, obviamente. portanto, ao grupo da terra, ao grupo do qual eu faço parte desde a fundação, muito, muito obrigado pelo trabalho que desenvolvem para o da cultura ao longo de todo o ano do nosso Conselho e felicitar-me pela realização e interrompo-te-me todos os anos desta iniciativa. A todos os grupos que nos visitam, àqueles que nos visitam pela primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas outras vezes e que tenham, de facto, a oportunidade no futuro de usufruir de belos espaços que nós temos aqui no nosso Conselho. É um prazer ter-vos na nossa freguesia de Santiago de Pogado, no nosso Conselho da Traufa. Sintam-se como em vossa própria casa. É um prazer receber-vos e será sempre um prazer receber-vos em qualquer que seja a visita que entendam por bem fazermos. Portanto, para os grupos convidados, muito, muito obrigado. A todos, no geral, quer público presente, eu quero deixar uma simples palavra de feliz ano novo. Um bom 2020 para todos e muito obrigado a todos. E vamos, obviamente, assistir àquilo que de melhor vocês sabem fazer que hoje e aquilo que aqui mostrares é exatamente os cantares ao menino. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e um bom ano. Muito obrigado ao Sr. Margaron. E agora, para fechar o ciclo da Escola Duro, eu pedia ao Sr. Fernando Souza, representante da Filiação de São Paulo, do Mães do Moldo, de São Branco e dos Colores. Muito bom tarde a todos. Cumprimento o Sr. Margaron da Câmara Municipal de Trocha, que se apresenta junto a uma freguesinhas, as outras entidades aqui presentes também, o grupo etnográfico de Santiago Galgado, o tipo de coisa amorosa, o tipo de salomé de festa e o grupo de soteu. Só podemos dizer que se não fossem os grupos que a gente vai atuar, e estes e mais no país que existem, por este país fora, a matriz tradicional e a nível de cultura reservacional popular, se tinha perdido um pouco para o nosso país fora. Sabendo que estes grupos têm uma responsabilidade muito grande em preservarem e manterem vivas estas tradições. pessoas, por isso, uma palavra de apreço e de premiação a todos estes grupos folclóricos, que dia a pós dia, são abnegados no cumprimento daquilo que sabem de fazer melhor, que é, para além de se juntarem nas suas sedes e confeitorizarem, também fazerem um trabalho sério e digno, muito pela cultura populática e tradicional das suas terras e das suas gentes, onde eles estão colocados. Se tem mais demoras, só podemos dizer que desejar-me a todos um bom ano de 2020, e ao grupo também presente, também que tenham muita saúde e um bom ano de 2020. Muito obrigado. obrigado pela apresentação da Flação de Folclore. Eu também há um bocado não esqueci, mas quer inventar-me, mas bem, em sempre tento. Eu queria cumprimentar o Sr. Professor António do Neto, porque foi nosso presidente de junta durante durante 12 anos e foi, de facto, um bom elemento para a ajuda das associações. O Sr. Dr. Arturo Costa, o adjunto do nosso vereador, outra pessoa também, lhe agradeço estar de cá, porque também é com a gente, às vezes, se tem de ver. O homem do fotelógico, o homem que grava as gravações, portanto, a comunicação social, o relato de fotelógico internacional, obrigado pela sua presença, mais a gravação do Sr. José Maria, que é conhecido em todo o trabalho. É a vida dele. Obrigado por terem vindo, está bem? Agora, passávamos a oferecer, porque também é normal, a Sra. da Liberação é a nossa madrinha de batismo do rancho. Tinha-vos unido, um raminho, de valores para lhe entregar, para quando nós passarmos naqueles cruzamentos menos bons, ninguém se atropelhe, nem sejam-nos atropelados. Temos-nos dado bem, com esta maneira, de agradecimento. Aplausos E, queridos amigos, chegamos ao fim, eu pedi as representações, por favor, de se juntar aos grupos, às entidades, por favor, de tomar conta dos seus lugares. E, portanto, eu diria algo sobre estas três aldeias, uma pinceladazinha só apenas das três aldeias, sim. A trofa velha-belhinha, terra de estrada romana, aqui passaram-me ilustres e também-me muitos a cama. Depois, o popular, dos domingos à tarde, Adeus, como eu vou embora, Adeus, oh, era de santa, o diabo das cachotas, fizeram-nos-se e sinalou-lhes. Religiosamente falando, e passámos já aos pedidos e preces, Senhora da Liberação, livrei-me que bem-podeis, que vos eu dar um prémio, custe-lhe 30 mil a mês. Que é o Conselho Negro Popular e do Balanço. Agora, a...